O que é o edifício? Sou Santos, a sua opinião sobre este edifício? Ora bem, relativamente a este edifício, eu entendo que a Freguesia de Rosais está muito feliz, está de parabéns, está feliz por vários aspectos, pela riqueza do edifício, pela sua beleza arquitetónica, que é a única nos Açores, e pelos fins sociais a que se dedica, agrupar três instituições num só edifício só traz vantagens a nível financeiro e sobretudo a nível social, que é o principal dos dias de hoje. Por outro lado, Rosais foi feliz até no dia que escolheu para a sua inauguração, o dia da Serda do Rosário, que 15 de Agosto é um dia que diz muito aos católicos e que se comora por todo o país de uma forma ou de outra, de uma forma mais ou menos intensa. Em Rosais é uma tradição que este ano tem uma dupla, foi honrada de forma dupla, porque a Freguesia de Rosais em si é uma freguesia modular a nível do nosso concelho. Nós temos que olhar para Rosais como uma freguesia que nos seus arruamentos, na sua limpeza, nas suas entradas para os pastos, as agrícolas, a forma ordeira como isso é feito, obtecendo critérios de igualdade e parceria. A riqueza que tem para mostrar quem visita Rosais, das partes das sete fontes, o Forol dos Rosais, o Mirante Antiga Vigia, enfim, tudo isto, Rosais tem uma riqueza incalculável que não tem sido aproveitada. E esperamos que apesar da população reduzida que Rosais tem, que é um mal de todas as freguesias de São Jorge e se calhar da nossa região, mas de Rosais de uma forma muito específica, os poucos que ainda existem sabem enriquecer, valorizar e criar o melhor partido possível deste edifício. A Câmara Municipal de Velas, o povo de Rosais, todos nós estamos de parabéns e todos devemos sentir orgulho e levar longe a projeção deste edifício, que foi mal concebido, mas que acabou da melhor forma. Portanto, estamos todos de parabéns, Rosais está mais rico. Não acha que o investimento de mais de um milhão de euros foi excessivo? Nunca são excessivos e, sobretudo, se olharmos para a vertente social, é que nós estamos a falar de um milhão de euros neste conjunto, porque se fôssemos fazer, se calhar, três setes, uma para os escuteiros, outra para a Casa do Povo, outra para a Junta de Freguesia, íamos gastar o mesmo e ficávamos, certeza, mais mal servidos. E face às contas, o que se gastou nas outras freguesias com a construção dos edifícios da Casa do Povo, ao tempo, e se traduzirmos isso para os valores atuais, se calhar até este edifício é barato. Música 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 Música